E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou na casa do meu amigo Eliseu, aluno do nosso curso e eu quero apresentar para vocês o trabalho que ele está fazendo baseado nas aulas do nosso curso e também dos vídeos que eu já postei aqui no YouTube. É o resultado de muitos anos de experiência fazendo miniaturas, colocando em prática para os nossos alunos, que alguns muitas vezes nunca tiveram contato com a fabricação das miniaturas. E é o caso do meu amigo Eliseu, que não tinha praticamente nenhuma experiência antes de fazer essas miniaturas e hoje já está ganhando dinheiro fazendo elas, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Aqui o meu amigo Eliseu e eu vou mostrar para vocês agora o trabalho que ele faz. Olha que sensacional! Meu Deus, eu nunca vi uma Terezona dessa bem representada dessa forma. Está muito bem feito! Olha aí por dentro, painel, banco, tá? Gente, só quem conhece esse caminhão e quem faz miniatura que sabe o trabalho que dá para fazer um caminhão desses aqui. Está aqui o quebra-sol dele, deu uma tirada, não está pronto ainda, está tudo em fase de montagem, entendeu? Olha que bacana que é essa Terezona e esse Mercedinho aqui, olha aí, todos eles muito bem detalhados, tá? O Mercedinho aqui está pronto, está acabado, ele acende os farol, seta, pisca, ele é um modelinho que abre as portas e dentro dele tem banco, tem painel, tudo completinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, para não dizer que eu estou mentindo. Olha aí, olha que maravilha que é. Aqui, deixa eu te ajudar. Ô rapaz, cadeara a tampa aqui. Cadeara aqui, o motorista cadeou. Aqui, deixa eu enfiar aqui. Aê garoto, ó. Aqui nós liga aqui os interruptores. Pronto. Olha aí que legal. Deixa eu... Aí. Legal, show. Pessoal, então eu quero falar com vocês sobre essas miniaturas. Olha só. Quem vive aí e gosta de miniaturas, esses modelos aqui são os modelos mais difíceis que tem para se fazer. Os modelos que tem muito arredondamento. E olha só como que o Eliseu foi cuidadoso nisso. Esse aqui, ó, ele fez esse arredondamento de forma bem bacana, bem simétrica. Ele fez estreitando a frente do capu. Vou mostrar de cima para vocês verem. Aqui também, ó, o teto. Bem arredondado. Nesse modelo da Terezona, então, ele se aperfeiçoou mais ainda. Ficou melhor ainda, né? Esse daqui é baseado nas aulas do nosso curso. E esse daqui, nas aulas que tem no YouTube. Muito bom. Esse modelo aqui, ó, é feito de PVC. E pode até colocar a rádio de controle, né, Eliseu? Pode. É, porque esse aqui você pode molhar, pode brincar na chuva, pode fazer o que quiser com essa cabine aí. Esse daqui é mais para enfeite. É um modelo feito de madeira, né? E acredito que a pessoa que adquirir não vai querer nem que ninguém, nem chegue perto, né? Porque olha só o tanto de detalhe que tem. Aqui, a placa, eles e essa placa, você vai ter que subir, porque no mato aí vai dar problema, hein? Vai arrancar, ferir a placa. É. Olha aqui. Tanque, estribo. Vamos lá atrás. Olha aqui os para-lama, para-barro, a carroceria. Olha aqui. As lanterninhas traseiras acendem também. Ou não? Acende. Acende. Ah, show. Legal. As grades abrem. Que bacana. Show. Ah, mas eu não tiro o olho dessa bicha aqui, ó. São, tá? Esse aqui é meu amigo Eliseu. E ele é aluno do nosso curso. Beleza? Dá um alô pro pessoal aí, Eliseu aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais.